Presta atenção, estou disponibilizando para vocês o ISS Detector, um programa que ele é pago, mas eu estou disponibilizando eles para vocês Ou vocês me mandam em alguma mensagem o celular que eu mando via WhatsApp ou me mandam por e-mail que eu mando ele pelo e-mail para vocês O que vai acontecer? Você primeiro vai olhar qual é a hora que o ISS vai passar Vamos supor, agora por exemplo, está aqui lá em cima do lado direito Olha lá, ISS em azul, e aí eu vou clicar nele Aí a configuração dele é o seguinte, na hora que você for configurar, está vendo esses três pontinhos aqui? Clica aí nos três pontinhos Não, esquece Clica fora Vai nesse cone aqui, esse conezinho aí do lado dos três pontinhos Aí você vai descer aqui, marca ISS, tudo que eu estou marcando aqui ISS aqui em azul está marcado Somente passagens visíveis está marcado Estação chinesa analisou Satélite de radioamador, depois eu vou te explicar Eu já tenho 15 aqui Lua e planetas eu coloco também E a ISS acaba que ele já coloca mesmo Tá? A ISS Lá em cima a gente já viu a ISS Aqui no teu vai estar desmarcado Mas você pode até marcar e procurar os satélites É assim Que procura? Posso mandar uma tabela para você Você procurar os satélites Tá bom? Mas não se preocupe, a priori a gente tem que ver a ISS Tem que marcar isso aqui Vou desmarcar Desmarquei Marquei a ISS Volta lá Quando tu voltar ele vai dar uma atualizada Né? Bom, beleza Aqui são 23 e 37 Na esquerda lá em cima Em cima do ISS 23 e 37 E aí? O que que tem de 23 e 37? Aqui ó 23 e 18 É planeta Né? Então O dia de hoje Dia 12 Não tem mais nada Já é quase meia noite Então já vamos falar no dia de amanhã Aí a gente começa a ver aqui Onde é que vai estar a ISS Aqui são os satélites que eu anoto Que eu deixo Né? Pra uso Depois vocês vão ter eles Eu vou passar Aqui ó Ela vai ser visível 4 horas da manhã e 18 Quando tem esse olhão aqui do lado É porque ela vai ser visível Ou seja, vai ser 4 e 18 Que ela vai passar Numa elevação de 13 graus Aqui pra mim Pra você pode ser diferente Eu vou clicar nela Ela vai me mostrar Pra onde Ela vai Bom Ela vai sair de norte E vai terminar aqui Depois de leste Tá legal? Então isso aqui Que tu fica aqui esperando Daqui a 4 horas e 40 minutos Lá em cima do lado esquerdo Tá? Aqui embaixo do lado direito É a elevação Tá negativa Porque ela tá pra baixo da terra Da terra redonda Não é plana Então a gente vai ficar esperando Quando for assim Bota o relógio pra despertar Vai ser o que? 4 e o i 4 e 18 Bota o relógio pra despertar 4 e i Eu boto em 4 e 10 Porque eu já tô com tudo no esquema Mas você tem que botar mais cedo Botar umas 4 e 5 Sei lá Aí você quando for começar A ISS Você tá com lá O teu HT, né? Aí você já tá ali A tua estação base, né? Você liga na frequência de 1,4 e 5 E 800 Tá? 1,4 e 5 E 800 E aí você fica esperando Aí daqui a pouco ele vai começar A zerar lá E aí do lado direito aqui A passagem vai demorar 9 minutos e 9 segundos Tá? Numa passagem dessa dá pra pegar Duas imagens Tá? Pode ser que você pegue o final de uma Você vai escutar lá Aí Mas o que que acontece? Quando ela começar a sair aqui Que ela começa Deu zero aqui Né? Lá O horário deu zero Começou a contar positivo Tu sai do aplicativo Tu já sabe que ela vai pra direita ali Né? Aí tu abre o robote Não pode trabalhar os dois juntos Sai daqui Vai lá no INSS Detector E vê mais ou menos Onde é que vai tá a seta A seta vai tá na metade Vai tá mais da metade Aí pra você saber Onde você se tiver de direcional Onde você vai apontar a antena Tá bom? E depois tu sai E volta lá Olha que eu vou voltar Ele vai tá no PD10 No PD120 Sai daqui Eu vou lá ver a... Olha a tela que eu só vi Deixa eu sair daqui Tá em vídeo Imagens Ó Vai tá aqui Olha lá Viu? Aquela imagem que a gente tava ali Vou apagar Vou pegar a palicheira aqui Tá beleza? Hoje eu peguei essas imagens aqui Né? Pra você ver Eu quando pego Ó Ó Eu tiro foto da tela Essa aqui que é a verdadeira Tá? Que o próprio equipamento salvou O próprio robote salvou essa aqui Tanto é que essa aqui Ela tem menos K Do que essas outras daqui Essas outras daqui Ficam maiores E lá pra você mandar o diploma Só aceita Ela pequena Essa daqui também Ó Tá vendo? Ela aqui Eu não recortei Né? Aqui eu também não recortei Aqui também não recortei E aqui foi como ela Como ela veio pra mim Quer ver como é que ela é? Olha só É informação do arquivo Olha aqui ó 824 Ele lá não aceitou Essa Falou que era muito grande Aí eu beleza Como eu tinha pego duas Aí eu fui lá na outra Essa aqui Olha essa aqui Como é que é bem menos Informação Essa deu 795 KB Essa o programa lá aceitou Tem o link Eu vou mandar o link pra vocês Vou deixar o link aqui na Na descrição desse vídeo Aqui Dois links Pra vocês pegarem dois diplomas Tá? Um abraço Tchau 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 Tchau